Tem alguns resultados remarcáveis. Quando começar, nós vamos observar que se nós temos um crescimento de gastos comparado com o 2012, nós temos um crescimento muito limitado. Nós temos um crescimento de alrededor de 0,5%, com um crescimento muito limitado. Eu me lembro que no transcurso de um ano, desde o tempo que a gente foi introduzido, nós estávamos a conhecer o crescimento, o porcentagem de crescimento entre a Unisbisa 4 e 7, 8%. Mas tem sentido aí, o crescimento de 2013 comparado com o 2012, de 0,5%, está muito limitado, muito moderado. Isso tem de ver com o certo Unisbisa Manejo, que a gente fez aí, mas tem que transcurrir. Nós o podemos elaborar esse ano. O crescimento moderado de gastos total, está refletindo também, está um resultado, do crescimento de gastos de equidão médica, sobre gastos total de nossa organização, está consistindo de gastos de equidão médica, estudos e serviços, hospitales, especialistas, docturnos de gastos, etc., e nos gastos para a operação de nossa organização, edificio, personal, etc. Se nós elaborarmos um pouco mais em detalhe, nós vamos ver que o crescimento de gastos de equidão, também está um pouco moderado, pouco limita, ao redor de 0,5%, que está um gasto, um crescimento, pouco limita. Se nós falamos de operação de gastos, nós vamos remarcar que o Enam, essa nós está tendo um bajamento de equidão. Vamos comparar com o 2012, o equidão de nosso operação de gastos, a barra, com o arrededor de 1,5%. Essa trobe tem a ver com o manejo, para nos, por verdade, nos processos não, para executar a lei de ACF, o mais eficiência possível. Então, nós podemos ver que nós vamos conseguir, deem sentir, então, que dois anos atrás de outro acaba, gastos não de operações, de verificações, de verificações, operações, de verificações, trabalhando. Nós estamos, em 2013, com a quantidade de assegurado, a minha bolsa, basicamente, toda pessoa que está inscrito, registrada no censo, em princípio, tem direito de rebarcar.